Roqueira voltando de festa Aquela festa foi da hora, hein? Mas eu enchi o bucho pra caramba, hein? Nossa, eu tô até com sono dancer aqueles rock até de madrugada Aqueles rock, aqueles rock Agora me dá até uma vontade de ouvir rock de novo Nós, galera de rock Patricinha voltando de festa Ai, aquela festa foi demais A festa da minha amiga Sally e da irmã dela Laura, nossa, eu só tô pensando como a festa A minha festa de 15 anos vai ser legal Juntar bailes e vestidos lindamente lindos Eu mal posso esperar Mas... Eu acho que... Meu batom, cadê esse batom? Eu preciso passar batom Credo, Jesus do céu Para de fumar Roqueira Comendo Ô, ô, mãe Cadê as torradas que você me prometeu? Me dá essa agora, mano Eu quero comer, caramba Ô, eu quero na hora as coisas Você não entende, não? Com quem você tá falando Eu falo do jeito que eu quiser Essas torradas Tá bom, hein? Quero mais Obrigado, mãe Fica com Deus Patricinha Comendo Veja Ai, muito obrigada, Ernestina Nós temos suco de laranja Água Uvas E abacaxi E um cupcake de morango Muito obrigada, Ernestina Eu vou comer muito E está muito gostoso A aparência Muito obrigada Tomara que esteja gostoso Né, Ernestina Para isso Kisses Dances vestindo de patricinha Só me fala Que merda é essa? Mas que merda é essa? Eu odiei Que merda é essa? Eu vou trocar de roupa Nessa coisa Eu não vou ficar Com essa roupa velha Não, oxe Patricinha Vestindo roupa de roqueira O que é isso? Credo, meu Deus Credo, não Não, eu não vou ficar com essa roupa Eu vou trocar agora Não Que horror Parece que eu vou Nossa Eu vou embora Eu não posso ficar aqui assim Roqueira contando piada Sim, um dia um cara chegou assim na minha casa, né E aí ele falou assim O que o pintinho faz quando está sol? Aí eu peida Aí eu peidei Foi muito da hora, cara Foi muito da hora Foi muito da hora Ai do céu Contando piada Mulher super abençoada Foi na minha casa Nossa Ela era muito legal E ela fez umas piadinhas assim, sabe E aí ela disse assim O que a princesinha da Rebeca faz quando acorda? E eu disse Ela dorme mais Ela não acorda Ela dorme mais Ai, mas Pior que não teve tanta graça, né Eu sei disso Ela rindo Patricinha rindo Nossa, amiga Sério? Não acredito Recebendo a amiga E eu, Sally Você veio Que saudade Dá um abraço Sally, você não sabe dos babados que eu tenho pra te contar Vem, Sally Vem que a gente tem muitas coisas para fazer Claro, não se preocupe Sinta-se em casa Caramba, oxe Roqueira Recebendo a amiga Entra Tá aberta essa porcaria, caramba Ela não sabe não Tá com vergonha de entrar Você pensa que é quem eu sou a gorda Entra logo Você é minha amiga Entra agora Senão você não entra mais na minha casa Querida Eu tô te permitindo Eu tô te permitindo Minha filha Cala a sua boca e entra Gorda Gorda entra agora Ah, tá bom Então não entra Cai fora Gorda Roqueira Se maquiando Maquiagem, né Que tá precisando Não tem nem onde deixar essa merdinha aqui Fica aí Fica aí Fica aí, caramba Tem, tem Vou passar coisinha Quer saber? Eu vou passar com a mão Tô nem Nossa, caiu esse batom aqui Tô pronta Jesse Tô indo, caramba Espera aí Porcaria Se maquiando Porque a minha amiga Sally Tá me esperando Vou deixar a minha bolsinha Bem aqui Vou começar pela sombra Uma sombrinha rosa Que cai bem, né Sombrinha rosa Ai, já já eu volto Pronto Agora o batom Quer saber? Eu não vou passar isso não Eu vou passar um mais bonitinho Pronto E por último O blush Eu não sei como as roqueiras gostam de ficar de preto E não passam blush Ficam com aquela cara pálida Fica ridículo Saibam vocês queridinhos Que eu tô Beijinho no ombro pra vocês Deixa eu ver Tá pronto Ai, como eu pude esquecer Dos rímel Cadê o rímel? Nossa, eu não posso esquecer do rímel Preciso de um espelho Meu Deus Isso aí é indimissível Deixa eu ver Tá pronto Sapato de roqueira Olha esse tênis aqui Ó, vou usar Tô nem aí Sapato de pato Doisinha Olha Essa sapatilha Que linda Eu vou usar Foi o vídeo De nove minutos Porque o outro Acho que foi onze Eu não sei direito Se você gostou Desse vídeo Deixe seu gostei Se inscreva no canal Aqui embaixo Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau galerinha Amo vocês Se inscrevam no canal agora Que eu vou dar tão tempo Eu não vou terminar esse Já que a minha não tá aqui Eu vou ficar sozinha Nossa, eu não acredito Você se inscreveu? Então um beijo pra você Que se inscreveu E se você se inscreveu Nos caras Você tá de parabéns Se você já se inscreveu Você tá mais de parabéns ainda Um beijo Pra você que me assistiu Pra você que me acompanha Tá falando desse vídeo Eu não quero um vídeo de dez minutos Tchau 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 Obrigado.